Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Aprendemos Juntos. Eu sou o Diego e no vídeo de hoje estarei ensinando vocês como instalar o aplicativo Google Classroom ou Google Sala de Aula no seu celular. O Google Classroom é um aplicativo que ganhou bastante notoriedade no ano de 2020 devido às aulas estarem de forma remota. Então os professores acabaram tendo que trabalhar em casa, os alunos também de forma remota. Então o Google Classroom passou por diversas atualizações, modificações. Está muito legal, muito interessante. Todas as ferramentas que estão integradas a ele, como o YouTube, o Gmail, o Google Drive e diversas outras ferramentas, tudo integrado. Então facilitou bastante a vida dos professores. Claro que é algo a mais que eles vão ter que aprender e se adaptar a essa nova realidade. E é sempre difícil, né? Mas nós estamos aqui com a proposta de ajudar vocês, de sanar todas as dúvidas que vocês tenham através da plataforma. E posteriormente vamos publicar diversos outros vídeos relacionados ao assunto. Essa primeira videoaula só para apresentar, familiarizar com a plataforma. Vocês veem que não tem tanto mistério assim. Aí depois a gente vai se aprofundar e conhecer outras ferramentas. Quem tiver dúvida pode deixar aqui no comentário. E antes deixa seu like e se inscreve no nosso canal, tá pessoal? Primeira coisa então que a gente vai fazer, nós vamos lá na Play Store, onde instala os aplicativos e vamos digitar Google Classroom. Digitamos Google Classroom. Vamos clicar aqui em Instalar. E vamos aguardar a instalação do aplicativo. Aplicativo instalado, pessoal. Então vocês vão clicar em Abrir. Ou também podemos ir lá na área de trabalho e clicar no ícone do Google Classroom, onde está aqui. Google Sala de Aula. Cliquei aqui no Google Sala de Aula. Já apareceu a mensagem aqui inicial, primeiros passos. Abriu essa tela. Chegou o momento então de vocês escolherem uma conta para utilizar o Google Sala de Aula. Há diversos e-mails aqui registrados no meu dispositivo, tá bom? Se vocês não possuem um e-mail criado no Gmail, vocês vão lá na última opção, adicionar conta. Mas a maioria dos professores, as instituições de ensino, tanto pública e privada, as secretarias de educação, as mantenedoras, elas estão enviando para os seus professores um e-mail institucional, tá? Então vocês não precisam nem criar o e-mail, recebem o e-mail prontinho, tá? Com o nome de vocês e conforme o município, né? De vocês, vocês vão colocar lá o e-mail institucional e a senha que vocês receberam aqui no adicionar conta, tá? Como eu já tenho uma conta criada, então eu vou pular essa etapa. Vou adicionar aqui a minha conta pessoal, perfeito? Abriu então a tela principal do aplicativo. Bom, se vocês observarem aqui na tela principal, já tem uma turma criada por mim, tá? Conhecendo a plataforma é o nome da minha turma. Vocês professores também receberão das suas secretarias, das suas instituições, todas as turmas já pré-definidas aqui. Já vai estar todas as turmas de vocês, vocês não precisam se preocupar em inserir turma por turma, tá bom? Vai estar disponível aqui, então vai facilitar bastante o trabalho de vocês, tá bom? Então, agora lá no canto superior à esquerda, nós vamos clicar e aqui temos turmas. Nós vamos ver as turmas que vocês criaram ou receberam e temos agenda. Vamos clicar aqui em agenda. E abriu aqui a agenda do Google que está sincronizado com a conta que vocês entraram no aplicativo, tá pessoal? Então, todas as informações estão aqui, todos os eventos, todas as provas, as datas comemorativas. Vai estar tudo aqui na agenda de vocês, é muito legal para vocês se organizar e vai estar sincronizado. Isso que é legal, né? Sempre sincronizado, independente do dispositivo que vocês acessarem e entrarem com a conta do e-mail, vocês vão ter sempre na palma da mão todas essas informações. Vamos clicar aqui nos três tracinhos e aqui a gente organiza a nossa agenda. Pela agenda da semana, a cada três dias e assim por diante. A gente pode filtrar também as informações ali, as datas e os eventos, a gente filtra. Bem interessante, né? Então, vamos voltar aqui então. Temos ali embaixo também turmas arquivadas. Aqui embaixo, deixa eu fechar aqui. Turmas arquivadas. Aqui, essas turmas arquivadas nós vamos... É quando uma turma se encerrou, ou acabou o ano letivo e vai trocar a turma, etc. Então, essa turma fica arquivada, não fica excluída. É arquivada. Ela fica lá em Standby, ela fica lá guardadinha, mas ela não fica me atrapalhando ali na minha área de trabalho. É uma turma que eu não precise utilizá-la, né? Então, é isso a turma arquivada, hein? Nessa opção de baixo está pastas do Google Sala de Aula, que nada mais é do que o Google Drive. Se vocês clicarem aqui, vocês serão redirecionados para o Google Drive de vocês. É o pendrive que vocês têm gigantesco. É uma nuvem, também chamam de nuvem. É um servidor onde tudo que vocês querem salvar, registrar, vocês mandam lá para o Drive, tá bom? Então, é bem tranquilo, é bem fácil também de gerenciar ele, tá? A gente vai ensinar vocês nos outros vídeos mais pra frente. Mas aqui vocês podem salvar todos os vídeos, tudo que vocês querem, acharem na internet, acharem interessante, querem compartilhar com a turma, salva lá no Drive. As fotos também, né? Fica salva lá no Drive, tá? Vamos lá, então. Vamos limpar aqui. Pessoal, então, já vimos aqui as primeiras opções. Vamos entrar agora na nossa turma. Vamos entrar lá, conhecendo a plataforma. Entrei na turma aqui, a primeira coisa que me apareceu foi compartilhar com sua turma, aqui em cima. Aqui, nada mais é do que um mural de avisos. São todos os recados que você deseja dar para a sua turma. Que fica ali sempre no topo. É o feed de notícias. É como você publicar na sua página do Facebook. Você digita aqui e vai ficar nessa página. Como eu botei aqui, ó. Olá. Mandei dois olá ali só para teste, tá? Para vocês verem. É isso aí. É o feed de notícias. Os alunos podem comentar, podem interagir com esses comentários, tá? De vocês. Então, é isso que serve, tá? Eu vou entrar aqui, então, para vocês verem rapidinho, ó. Vou digitar uma mensagem, ó. Posso mandar um recado aqui para a turma. Posso anexar aqui pelo Google Drive, colocar um link, um arquivo, tirar uma foto, gravar um vídeo. Posso gravar um vídeo agora e enviar para toda a turma, né? É interessante isso, tá bom? Então, estamos em mural. Agora vamos aqui para atividades que está aqui embaixo. Deixa eu só inverter aqui. Atividades. Aqui sim é o principal recurso da plataforma. Não tem nenhuma atividade para esta turma gerada. Então, vou mostrar aqui as opções. Criar. Temos aqui criar atividade. Que eu posso colocar um título, posso colocar uma descrição, colocar a pontuação, a data de entrega, os tópicos que eu já vou explicar. Eu posso anexar arquivos da mesma forma. Posso enviar links através do Google Drive, gravar um vídeo e assim por diante, tá? Deixa eu fechar aqui. Temos embaixo uma pergunta. Quero enviar uma pergunta de resposta curta. O Lano só respondeu. É uma pergunta simples. Posso mandar o material. Posso reutilizar postagem. Essa também é uma ferramenta bem legal. Reutilizar postagem. Caso tenha mais de uma turma, você pode reutilizar uma postagem, uma atividade, uma prova para todas as outras turmas, né? E o tópico, que é bem interessante, que a gente pode, por exemplo, renomear como uma matéria, como uma disciplina. Eu vou colocar aqui matemática, por exemplo, tá? E vou adicionar esse tópico. Adicionei o tópico matemática. Quando eu vier aqui numa atividade, eu adiciono o título, todas as informações, e eu vim aqui em tópico e seleciono matemática. E fica salvo por pastas, por disciplina. Então, é muito melhor para se organizar, né? Para o aluno se organizar também por tópicos. Fica bem mais organizado do que a plataforma bagunçada e arquivos aleatórios, né, pessoal? Então, é bem interessante esse recurso também que tem aqui. E a outra opção aqui, do lado de atividades, bem aqui à direita, canto inferior à direita, são pessoas. São todos os usuários da plataforma. Aqui está o meu nome, professores Diego Morales. E alunos, ali embaixo, está os alunos que estão registrados na plataforma. Isso também, a instituição de vocês de ensino, ela mesma vai adicionar toda essa lista de alunos para vocês. Não se preocupem com isso. Mas, caso seja necessário, você vai clicar naquele avatar, naquele bonequinho ali com o mais. Você vai adicionar o e-mail desse aluno, vai copiar o link para enviar, pode enviar pelo WhatsApp. E ele vai ter autorização para acessar a plataforma, tá bom? Então, lá no canto superior à direita, é onde a gente faz a chamada também desses alunos. A gente vê a presença, a ausência desses alunos. Pessoal, isso foi uma breve explicação, apresentação para vocês. Nós vamos gravar outros vídeos aqui, se aprofundando agora em cada item, nas atividades, como a gente utilizar essas plataformas, como a gente importar do YouTube, do Google Drive. E vamos disponibilizar muito material para vocês agora aqui no nosso canal, tanto para aplicativo, dispositivos de celular, móvel, como para o computador, tá bom? Nós vamos sempre manter vocês atualizados sobre isso. Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo de apresentação, que vocês se familiarizem, se adaptem a essa plataforma. E temos certeza que ela veio para ficar e será muito utilizada para vocês quando o sistema, quando as aulas voltarem presencialmente. Vai ser uma ferramenta muito utilizada por vocês, vai ser muito interessante, tá pessoal? Então, deixe seu like aqui no canal, se inscrevam aqui e um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!